Oi meus amores, hoje eu vou mostrar pra vocês como eu faço o frango, gente. Primeiro eu comecei a escaldando ele, coloquei três rodelas de limão e vim com a água bem quente, gente. Depois eu vim cortando os temperinhos, cebola, eu corto assim mesmo na mão, gente. Eu gosto de temperar o meu frango assim, dessa forma também. Vim com pimentão, pimentinha, depois vim com tomate. Aí eu fui cortando aí tudo bem rápido, coentro, depois adicionei sal e corante. Adicionei o azeite, depois coloquei aí o alho pra dourar, deixei ficar bem douradinho e depois vim colocando o frango, gente. Pra dar uma boa refogada. E é assim, dessa forma, que eu vou preparando aí o frango. Mexei bem, aí adicionei os temperinhos. Gente, frango dessa forma também fica muito gostoso. Aí tô aí, gente, ficou assim o meu frango finalizado. Uma delícia, gente, esse frango.